Olá queridos amigos da Rede Vida, hoje estamos aqui na Praça de São Pedro e vamos meditar sobre uma face feliz. Existe um ditado popular irlandês que diz, Deus te deu um rosto, cabe a você apenas sorrir. Podemos até acrescentar, cara feia é fome. Há pessoas que vivem de cara empurrada, não conseguem sorrir, vivem sempre mal humoradas, parece até que vivem no cemitério, possuem cara de velório o dia todo, não sabem sorrir. Levam a vida com rigidez, cobrança e mal humor. O escritor Alberto Camos anotou, depois de uma certa idade, todos são responsáveis pelo seu rosto. Porém, se é verdade que não depende de nós ter a face que temos, com suas marcas, rugas, cicatrizes e talvez sua beleza pouco inspiradora, também é verdade que depende de nós colocar nela e expressar por ela o que temos dentro do coração. A alegria expressada por um sorriso é uma ação tipicamente humana, capaz de abrandar corações e abrir portas. Todos querem estar ao lado de alguém alegre, pois o sorriso prolonga não somente a nossa vida, mas também de quem vive conosco, tornando-a mais leve e feliz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau!